No episódio anterior acordamos em São Miguel do Alende, uma charmosa cidade mexicana. Percorremos 700 quilômetros até Monte Rei e com isso terminamos a segunda temporada da Expedição Américas. Foi também a despedida da dupla Edinho e Rodrigo, que voltará a se encontrar já nos Estados Unidos. E agora com vocês, mais um episódio fresquinho da Expedição Américas, terceira temporada. Ei, seja bem-vindo a Expedição Américas, uma aventura real em duas rodas, feita por motociclistas para motociclistas. Percorrendo as três Américas no verdadeiro estilo Easy Rider, sem planos, sem hotéis, indo para onde a vontade nos levar. Objetivo final? Não faço a menor ideia, mas assim que souber te conto. Vem com a gente! E aí pessoal, estamos de volta aqui. Como eu expliquei no outro episódio, eu deixei a moto aqui na Rally Driveson de Monte Rei. Fui para o Rio de Janeiro, que eu tinha que trabalhar. Estou retornando, acabei de chegar de, sei lá, 15 horas de avião. Três aviões. E a moto está aqui trocando pneu. Eu já vou direto, não vou nem parar para dormir, já vou direto. Vamos lá, conferir. Depois de andar 20 e tantos mil quilômetros, a minha negona estava com a patinha cansada. Eu estava a trocar os pneus. Ah, eu gastei um dinheiro aqui nesse pneu, mas enfim, era necessário. Vou botar a grelha aqui para poder carregar a mala na parte de trás, que nessa fase final, a minha mulher vai comigo. Enquanto estão ali terminando de montar a roda, eu estou acabado, vou dar uma dormidinha. Porque dormi muito pouco no avião, gente. Vou pegar a estrada. Nem deu para dormir, a moto ficou pronta, coloquei a mala à janela, prendi o celular, tudo pronto. Cara, só para fazer um balanço, 18 mil quilômetros até agora, 30 e poucos dias de viagem e hoje vai ser um dia muito foda. Sabe por quê? Porque eu vou finalmente fazer a fronteira e entrar nos Estados Unidos da América, se tudo der certo. São uns 500 quilômetros até San Antônio. Sei lá, vamos ver. Vai ser muita emoção. Partiu Estados Unidos da América. Vamos que vamos. Inverno. Aqui é um verão da porra. Está muito, gente. Está insuportável. Vamos lá. Parei aqui no restaurante mexicano. Estou com medo. Olha a cara daqui. Deve ser apimentado para café. Tem coisa que pica e coisa que não pica. Esse pica? Pica. Sim, eu não sei. Pica, em português, em brasília, é uma palavra muito feia. É muito feia a palavra. Então, esse não pica. Eu não quero nada com pica. Estou fora dessas paradas com pica, meu irmão. Depois desse almoço apimentado, vamos seguir viagem. Está um calor dos infernos e eu não aguento mais esse verão. Olha só a temperatura que eu enfrentei. Que tal você usar esse momento para deixar aquela curtida, se inscrever no canal e até mesmo um comentário aí dizendo o que você está gostando e o que você gostaria de ver. Isso aqui parece aquelas cenas de filme mexicano, sabe? Não tem nada nem ninguém. Um calor desgraçado, o sol afino e um monte de urubu voando. Muito legal. Volta pouco, volta pouco para a fronteira. Bom, segura um pouquinho aí. Eu preciso contar para vocês um lance que, se eu não contar, vocês não vão entender o que aconteceu. Qual o lance? Eu botei no Google Maps que eu queria ir para Nova Laredo. Nova Laredo é a cidade onde fica a fronteira do México para os Estados Unidos. Então eu botei Nova Laredo ali e estou seguindo o Google Maps. E aí ele me meteu nessa estrada, assim, desértica, meio parecido, assim, cenário de filme, sabe? Breaking Bad. Não sei quem viu esse seriado ali no meio do deserto. Aquelas cenas dos mexicanos, na fronteira dos Estados Unidos e tal. Eu estava ali achando aquilo ali tudo o máximo, tentando chegar a Nova Laredo. Então eu passei por esse açude, na imagem que você viu agora há pouco, esse açude com água dos dois lados, um negócio bonito assim, uma estrada bonita, pequena, mas bonita. E eu vi lá na frente uma cancela. Uma cancela, só uma cancela simples, sabe? Assim, nada demais, parece uma cancela de condomínio, de tão pequena, tão simples. E aí eu cheguei na cancela, a cancela estava aberta, fui devagar, olhei para um lado, olhei para o outro, não vi ninguém, pensei, bom, está aberto, posso passar, né? Aí eu segui, continuei lá curtindo aquele visual e tal, aí eu reparei que mais à frente, cinco quilômetros depois, tinha uma outra cancela igualzinha assim, só que essa estava fechada. Aí eu cheguei perto da cancela, e aí vieram dois oficiais, dois caras vestidos assim de, sei lá, de soldadinho, sabe? Falando espanhol e perguntando, ¿Dónde vais? ¿Dónde vienes? ¿O que hace acá? Coisas assim. Aí eu explicando para o cara, meio espanhol, ruim para burro, falei para o cara, não, Jô, vou ir, Jô, sou brasileño, Jô, estou indo para Nueva Laredo. Aí o cara me perguntou, o que é assim em Nueva Laredo, o que vai a ser em Nueva Laredo? Aí eu cheguei para o cara e falei, bom, eu não quero ir para Nueva Laredo, na verdade eu quero ir para os Estados Unidos, mas a fronteira lá dos Estados Unidos é Nueva Laredo. Ah, agora eu entendi, agora eu saquei, agora todas as peças se encaixaram. Aí o cara olhou para mim assim, assustado, e falou assim, aqui é os Estados Unidos. Eu, como assim? Cara, eu tinha chegado nos Estados Unidos, na fronteira. O que aconteceu foi que, ao entrar no, usar o Google Maps para me orientar ali, o Google Maps me mandou para uma quebrada mexicana, que mais tarde eu fui descobrir que era uma quebrada perigosa, frequentada pelos narcotraficantes, que ninguém do México passa por lá, por isso que era vazio, por isso que não tinha ninguém, eu dei sorte, cara. Eu rodei mais uns 20 quilômetros para trás, por dentro dos Estados Unidos, saí dos Estados Unidos, pela fronteira lá de Nueva Laredo, fui até o lado do mexicano, tive que explicar a situação, mexicano desconfiado para caramba, expliquei a situação toda para o cara, que eu precisava dos meus carimbos de saída, né? Aí eles me deram os carimbos de saída, meio que passei mal ali, porque estava 42, 43 graus, um calor desgraçado. E aí eu fiz a saída do México, fiz novamente a entrada nos Estados Unidos, foi super tranquilo a entrada nos Estados Unidos, e finalmente entrei. Então o que aconteceu é que eu estava tão ansioso para entrar nos Estados Unidos que eu entrei nos Estados Unidos duas vezes. Eu entrei uma vez pela fronteira errada, tive que sair para poder pegar os permissos dos mexicanos e voltar para os Estados Unidos. Então olha só como é que foi. Naturalmente não deu para filmar, mas eu estou oficialmente em solo ao meu encano. Aêêêêêê! Dá para acreditar, rapaz! Eu saí do Rio de Janeiro, já foram 18 mil quilômetros passei. Vamos lá, confere aí! Eu passei por Argentina, países né, Brasil, Argentina, Chile, Peru, Equador, Colômbia, Panamá, Costa Rica, Honduras, Icarágua, Belize, México e agora Estados Unidos. Expedição América galera, agora sabe o que vai rolar? Vamos subir aqui pelo Texas, vamos conhecer um monte de lugar maneiro e terminar a expedição na festa de 150 anos da Rally Dave. Vamos que vamos! Bem-vindo ao Texas minha gente, bem-vindo ao Texas! Legal, escola americana hein, caramba que chão que a gente andou hein, eu tô até emocionado. Cacete meu irmão, que foda, desculpa aí o palavrão, não pode falar para a volta, mas a gente saiu. Bom, estamos aqui na fronteira do México com os Estados Unidos, fazer aqui o cancelamento do permisso da moto, do meu permisso, pra poder entrar nos Estados Unidos. E aí gente, estamos quase lá. Eu já andei de moto aqui nos Estados Unidos outras vezes né, mas sempre foi moto alugada. Cara, vou te dizer, andar com a tua moto, que você veio do Brasil, até aqui, com a tua Rally Davidson então, eu não sei, é uma sensação totalmente diferente, totalmente diferente. É a mesma moto, mesmo equipamento, mas tem uma sensação de conquista junto aí, que você não tem quando pega um aviãozinho de sol ainda né, mas é isso aí, momento aqui emocionado, porque foi muito, muito bacana, foi muita coisa legal que a gente viu, muita coisa bonita, muito perrengue, estamos chegando aqui na terra dessa máquina, aqui na terra da Rally Davidson. Bom, chega nesse momento emoção, vamos curtir, são mais de 6 horas da tarde, eu vou manter aqui o plano, vou seguir na estrada, vou arrasado, caçado, 40 graus de temperatura, talvez eu consigo chegar a Santo Antônio ainda hoje, mais 300 quilômetros. 7h40 da noite, mas tá de dia ainda, quase sem gasolina, dá uma esticada nas costas, esse calor arrebenta gente, vamos lá. Bom, aqui é você mesmo que coloca gasolina né, vou botar mais baratinho, como é que funcionou gente, tá botando lá. Tá rolando uma partida de futebol americano aqui ó, será que a gente pode entrar e ir assistir? Vamos lá. A gente não entende muito bem as regras desse jogo não, é um negócio cilhante. O resumo é, esses caras tem que chegar com a bola perto do gol do outro, e aí a forrada come no caminho, é maneiro. Cadê o pessoal? Vamos seguir a estrada, tem uns 200 quilômetros ainda, chegar lá depois das 10 horas da noite. Bom, vou jogar a toalha, já são 9h e tal da noite, achei um hotelzinho aqui, razoável. Vou dormir por aqui, tô pertinho de Santo Antônio, amanhã chego de manhã cedo em Santo Antônio, e a gente dá um rolé por ali. Tem um posto de gasolina do outro lado, com comida, enfim, vou dormir por aqui mesmo né. Olha que legal. Eu já fiz a reserva aqui do hotel, tá escrito Open. Open. Mas não tem ninguém na recepção. Aí tem um telefone aqui numa caixinha, eu peguei o telefone, liguei pro cara, o cara tá jantando, pediu pra gente esperar ele acabar de jantar. Coelhos no hotel, morrendo de fome, vamos tentar encontrar alguma coisa aqui né. Vou andando, não tem quase nada aqui ó. Dá uma olhada. Quase nada, tem dois postos de gasolina, aqueles postos americanos, que tem um monte de coisa, enfim, alguma porcaria vai ter pra comer né. Tem uma placa ali da Subway, Subway rola hein. É, bolo de franquia é isso, é igualzinho no mundo todo. Subway Club, Subway Club. Bom pessoal, já deu por hoje né. Quase meia noite. E é isso aí. Cara, depois de 18 mil quilômetros, um monte de país, cidade, muita aventura. Estamos em solo americano, estamos no Texas, para ser mais preciso, pertinho de San Antonio. E agora daqui, é daqui pra Milwaukee, parando em um monte de lugar legal, pra gente conferir, a festa de 115 anos, da Harley Davidson e Milwaukee. Então vem com a gente, e amanhã a gente continua. Um abraço. E amanhã a gente continua.